Olá, eu sou Ligia Faria. Hoje é dia de cover, desta vez canto o girassol de Kelly Smith. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar, porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me diz se ainda passam medo de não ser o melhor de mim, e se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz. Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro, e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz ou o girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume Me diz se ainda passam medo de não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro, e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz ou o girassol. É por instinto que eu encontro a luz ou o girassol. É por instinto que eu encontro a luz ou o girassol. É por instinto que eu encontro a luz ou o girassol.